E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e hoje trago mais um vídeo com atualização do nosso sistema Sysloja com novidades e correções. Vamos lá, então? Primeira novidade dessa atualização é aqui no nosso pré-vendas, onde você consegue ordenar as colunas do pré-venda para facilitar e personalizar a sua visualização. Essa função não era possível e agora nós conseguimos mudar a ordem dessas colunas. Por exemplo, eu quero que primeiro venha o nome do cliente aqui para frente, eu quero que venha a observação primeiro, eu quero que venha o valor e depois operador e caixa, por exemplo. Então, fica livre aqui para você mudar da forma com que você consiga visualizar melhor as pré-vendas lançadas. Outra novidade aqui no nosso pré-venda é a opção de visualizar a observação, caso ela seja muito longa. Repare que a observação, nesse caso, é bem longa e ela não cabe aqui. Então, clicando sobre ela, vai abrir essa box, essa caixinha aqui, para que vocês possam verificar toda a observação incluída nessa pré-venda. Facilitando, assim, a leitura do texto completo, sem precisar ficar arrastando aqui e aumentando o tamanho do campo. Bem mais fácil, hein? Próxima novidade, então, é aqui no nosso fluxo de caixa, que agora fica registrado visualmente aqui, para que você possa ver quem fez a operação no seu caixa. Então, arrastando aqui para o lado, vai ter o campo agora do código do funcionário e qual funcionário fez a operação. Assim, você pode ficar sabendo quem fez a sangria, quem deu a entrada, quem fez o estorno. Tudo vai ficar registrado para você aqui. Todas as operações ficarão registradas qual funcionário fez aquela operação em específico, para o seu melhor controle. Continuando, então, aqui no nosso fluxo de caixa, temos mais uma novidade, que é em relação à sangria. Quando você realizar uma sangria, selecionando origem e subcategoria do seu plano de contas, ele vai ficar salvo aqui, para que você saiba onde foi gasto o dinheiro retirado do caixa. Então, por exemplo, aqui, eu fiz uma sangria, um teste de sangria aqui, ok? E eu lancei no meu plano de contas a pagar, utilizando os dados do plano de contas, selecionei origem marketing e subcategoria. Assim, fica registrado no fluxo para você, onde você utilizou aquele dinheiro. E para facilitar ainda mais a busca pelos registros que você incluiu aqui com origem e a subcategoria, ainda tem esse filtro aqui, que também é uma novidade, tá? Você vai clicar aqui no símbolo de mais e vai selecionar qual origem e qual subcategoria, ou apenas qual origem ou qual subcategoria, você gostaria de filtrar aqui no fluxo de caixa. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, vou selecionar o marketing aqui, que é aquele movimento que eu incluí, que eu mostrei para vocês, apliquei o filtro e atualizei. Cliquei aqui no maisinho e pronto, só trouxe para mim aquele que eu filtrei, facilitando ainda mais a visualização das operações feitas aqui no fluxo de caixa 2.0. Próxima novidade agora é no nosso cupom cortado por parcela, tá? Então, aqui nas configurações de impressão, selecionando o carnê cortado por parcelas, ele sai agora também o valor dos juros incluso na parcela, ok? Antes, ele saía apenas o valor da parcela em si, sem levar em consideração os juros. Então, se eu fizer uma venda aqui agora, selecionando o modo a prazo e incluindo na ficha, ele vai somar para mim, vou mostrar aqui para vocês, R$212,50 em três vezes. Repare que aqui embaixo, ele já mostra para mim o valor das três parcelas já com juros, tá? Porque eu já deixei configurado a minha venda com juros quando for na ficha e parcelado. Então, 3 vezes de R$76,57, eu vou finalizar a venda aqui para vocês. E imprimindo, aqui eu estou imprimindo em PDF, tá? Para mostrar para vocês, ele já vai sair aqui para mim a data de vencimento, qual parcela, se é de 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, e o valor da parcela já com juros, ok? Então, essa é uma novidade aqui nesse cupom. Continuando com as nossas novidades, vamos falar um pouco agora da integração com o WhatsApp, tá? Qual que é a novidade em relação à integração com o WhatsApp? Aqui nas configurações das mensagens automáticas, nós temos a opção agora de mensagens de recebimentos de parcela, tá? Então, configurando aqui a mensagem de recebimento de parcela, usando as nossas tags que nós temos, lembrando que aqui é um campo de texto livre, e para facilitar, em vez de você ficar digitando o nome do cliente, é só clicar na tag nome que ele insere e já vai automaticamente na mensagem. Então, nós temos essa novidade, que é no recebimento da parcela, enviar um recebinho para o WhatsApp do cliente, facilitando muito a sua vida. Agora também, aproveitando aqui, nós temos outra novidade, que é a tag forma de pagamento, tá? Então, nessa tag forma de pagamento, na mensagem que vai para o cliente, vai qual forma ou quais as formas de pagamento ele usou, tá? Então, nós temos disponível aqui no recebimento da parcela, e também aqui no vendas, nós temos o forma de pagamento. Agora, vamos mostrar como que funciona no recebimento da parcela. Então, vamos aqui no nosso contas a receber, vamos selecionar um cliente que tem uma parcela em aberto, cliquei para pagar a parcela, para receber a parcela, e aqui eu tenho o campo onde vai habilitar a mensagem que vai para o cliente no ato do recebimento, tá? Então, se ela estiver desmarcada como ela está, ela não vai a mensagem para o cliente, e se eu marcar e receber, eu não vou imprimir o recibo, e a mensagem vai automaticamente para o cliente com os dados que você configurou lá na mensagem automática, como eu mostrei para vocês, tá? Então, ali vai ter a forma de pagamento, vai ter qual parcela que é, se é 1 de 1, se é 2 de 3, enfim, vai todo o resumo desse recebimento para o WhatsApp do cliente. Muito legal, hein? E se você não conhece o nosso módulo de integração com o WhatsApp, entre em contato com o suporte, que eles vão te explicar certinho como que funciona, e eu tenho certeza que vai facilitar em muito o seu dia a dia. Tanto na gestão das cobranças, quanto no envio de recibo para o cliente, envio de relatórios para os clientes, vai ficar muito fácil para você. Outra grande novidade no nosso sistema é o módulo sorteio. E para que você vai usar esse módulo? Justamente para sorteios. Vamos dizer que você quer fazer uma promoção na sua loja, você quer gerar cupons para os seus clientes, e no final da data, você quer gerar o sorteio. Esse módulo vai facilitar e muito a sua vida. Como que ele funciona? Primeiro, nós devemos criar um novo sorteio e configurar os parâmetros que nós queremos, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo sorteio, vou colocar aqui, por exemplo, aqui vai a data inicial, onde vai começar a valer os cupons para aquele sorteio, e é a data final, onde será realizado o sorteio. Muito bem. Então, na compra de, aqui eu vou dar exemplos, tá, pessoal? Na compra de R$50, o cliente ganha um cupom para sorteio. Aqui eu vou dar o nome para o meu sorteio, tá? Sorteio teste, vou colocar aqui. E aqui o status dele, que vai ser o status em andamento, que ele vai começar a partir de hoje, dia 18, tá? Lembrando que eu posso alterar a data de início e de final, sem problema nenhum. E aqui eu vou poder descrever esse meu sorteio, quais são os detalhes dele, o que a pessoa vai ganhar, enfim, campo livre para você digitar o que você quiser. Eu vou clicar em salvar aqui agora, e eu já tenho o meu sorteio criado com sucesso. Então, se eu atualizar, o meu sorteio já vai estar aqui criado, tá? E como que funciona? A cada venda que você fizer, vai gerar um cupom para o cliente, desde que ele gaste, no mínimo, R$50. Então, se ele gastar R$50, vai ser R$1, se ele gastar R$100, serão R$2, e assim sucessivamente. Se ele gastar R$70, apenas um cupom, beleza? Então, é dessa forma que funciona. E, conforme você vai fazendo venda, vai gerando cupom. E você pode ver os cupons gerados clicando aqui em Clientes Participantes. Então, aqui no meu caso, eu não tenho nenhum, porque eu acabei de criar a promoção. Ele vai listar para mim aqui o número do controle que gerou o cupom, o código de cliente, o nome do cliente, o número do pedido que gerou esse cupom, o valor e a data e hora, tá? E aqui também ele vai somar para mim quantos cupons já foram gerados e quantos clientes compraram que vão participar desse sorteio, tá? Se o cliente comprou menos que o valor que você estipulou, ele não vai aparecer aqui. Muito bem. Aqui nessa janela, então, quando chegar no dia de finalizar o seu sorteio, você vai apenas clicar no sorteio e clicar em Sortear, tá? Assim, ele vai trazendo a tela para você o nome do ganhador e quais os dados dele, ok? Para você entrar em contato com ele e informar que ele que ganhou. Aqui no meu caso, eu não vou conseguir sortear porque eu não tenho nenhum cupom, né? Porque eu acabei de criar essa promoção, mas ele vai trazer na janela aqui para você os dados do ganhador sorteando automaticamente. Isso aqui é muito legal, pessoal. Muito bom mesmo e vai facilitar e muito para você. Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades dessa versão. Além disso, tivemos algumas correções, como por exemplo, no importar XML, que ao reverter e importar de novo, ele dava uma divergência no valor do produto. Um erro bem específico à hora de sincronizar produtos no Nuvem Shop, tá? Na loja virtual. Outra correção foi na reimpressão pelo histórico do cliente, onde o cupom saía com a data do dia da impressão e não com a data de fato que ele fez o pagamento da parcela, tá? Mais uma correção também foi no fluxo de caixa 2, onde o campo de categoria e origem, ali no sangria, né? Foi bloqueado para ditação, tá? Fazendo com que você escolha de fato origem e subcategoria que você cadastrou no seu plano de contas, tá? Mantendo assim a organização do seu fluxo de caixa. Também foi feita uma correção no relatório mensal, onde não exibia porcentagem de inadimplência para usuários do banco em nuvem, tá? Então isso também já foi corrigido. E algumas outras correções e melhorias no sistema. Então essas foram as novidades e correções dessa atualização. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte, que eles se atenderão de prontidão e da melhor forma possível. Ok, pessoal? Abraço e até o próximo vídeo.